Bom pessoal, eu gravei o vídeo de recebidos da Rosegal e muita gente me pediu pra mostrar um pouquinho aqui de como comprar no site deles que vocês ficaram com dúvidas, tá? Então eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês algumas das promoções, porque tem muita coisa em promoção no site deles, algumas coisas que estão na promoção aqui deles e tem muita coisa barata, vale super a pena, só que tem tempo, tá? A promoção ela tem um tempo lá, às vezes um dia, dependendo da promoção você tem que olhar, então tem que ficar bem esperto em relação ao tempo. Então pra comprar é muito simples, olha, vocês vão digitar aqui, olha, o site, é este daqui o site, ó, digitou, aí se você não quiser que o site fique em inglês, ele não tem tradução em português esse site, tá vendo? As traduções estão aqui. Mas aí você vem aqui, olha, no seu navegador mesmo, você clica aqui, ó, não tá pegando, peraí que eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Ó, meu mouse tá aqui, você vai vir aqui no navegador mesmo seu, clica aqui, ó, e traduzir, tá vendo? Aí ele traduz a página inteira pra você, ó, pronto, traduziu toda a página, tá vendo? Então, não tem problema que o site tá em inglês e ele não tem tradução em português, que dá pra você traduzir do mesmo jeito, tá? Aí você vai vir aqui, você vai ver o que que você vai querer comprar, né? Que olha o tanto de coisas que tem, tem muita coisa, ó, tá vendo? Tem bastante coisa. Eu vou escolher, eu até já deixei aberto aqui algumas promoções que eu até tô pensando em pegar pra mim porque tá muito barato, tá? Mas aí você vem aqui, você seleciona, ó, mulher, aí você clica aqui e você vai ver o que que você quer, vestido, top, tem roupa de banho, partes inferiores, agasalhos, opa, ó, tem tamanho plus size também, tá? É bem simples, ó, quando você entra em mulher, se você não clica em nenhuma, em nenhum aqui, nenhum vestido, se você não seleciona nada, ele já entra com as promoções, tá vendo? Já começa a aparecer tudo que tá em promoção aqui, aí pega tudo que é relacionado ao vestuário feminino e ele já põe aqui tudo, não tá em ordem de menor pro maior, nem de maior pro menor, tá tudo misturado, tá? Mas aí já aparece todas as promoções pra você aqui. Eu separei algumas promoções que eu acho que tá valendo super a pena. Esse vestido com certeza eu vou comprar pra mim porque eu adorei ele. Olha esse vestido, meninas, ele tá na promoção, ele tá com 45% de desconto, ele tá saindo por 17 dólares. E, ó, você amplia aqui a imagem pra você conseguir ver. Olha que lindo, eu amei esse vestido. E aí, se você tiver dificuldade em saber qual o tamanho, ó, M, o L, que é o grande, XL e 2XL, que eles têm tamanho plus size. E você vem aqui embaixo e, olha, aqui tem a tabela de medidas, tá vendo? Pra você saber os tamanhos e saber qual que vai ser o seu tamanho. Como esse vestido, ele vai ficar justinho no corpo, eu vou pegar um tamanho M pra mim, tá? Ele não tem o P desse, então, você tem que ficar esperta porque, às vezes, também, essa promoção é só pra um determinado tamanho. No caso aqui, todos os tamanhos estão na promoção, tá vendo? Então, eu vou pegar pra mim o tamanho M, que ele vai ficar bom no meu corpo, porque ele vai ficar mais certinho. Meninas, olha essa blusa que linda. Deixa eu ampliar aqui pra vocês verem. Olha isso, ó, eu amei também essa blusa. E olha o preço dela, ela tá 13 dólares. Ela também tá em promoção. Ela tá com 39% e, pra mim, eu também vou pegar um tamanho M, tá? Essa blusa aqui de moletom, eu adoro roupas de moletom, eu acho super confortável. E olha o preço dela, tá 5,99. Tá muito barato, ela tá com 80% de desconto e ela só tem no tamanho M e G, tá vendo? Ó, essa cor aqui já acabou e ela só tem no tamanho M e G. E eu também vou pegar, eu vou pegar essa daqui, acho que eu vou pegar um G, porque eu acho que vai ficar melhor. Moletom, né, mais larguinho. Meninas, olha essa. Olha, ela tem esse detalhe aqui na frente, toda em renda, tá vendo? E olha o preço dela, 3,99. 84% de desconto. E essa daqui, o que falar com o ombro vazado. E ainda ela tem toda essa parte de renda aqui em cima. Olha o preço, 4,99. Também tá com 85% de desconto e essa tem até no tamanho extra grande. E essa saída de praia também, que eu achei linda. Olha a renda dela, que linda. Ela tem até esses detalhes aqui nas bordas, eu achei linda. E ela tá saindo por 2,99, 86% de desconto, tá? Tá muito barato. Se você quiser ver só as coisas que estão em promoção, vocês vêm aqui no menu, olha, deixa eu mostrar aqui. Ó, vocês vêm aqui e cliquem em promoção. E aí ele vai dar tudo que tá em promoção. E aí você seleciona a categoria que você quer, tá vendo? Que ele vai dar tudo que tá em promoção. Se você quiser só coisas para vestuário, você vem aqui, olha, e coloca o woman. Aí você coloca o que que você quer, tá vendo, ó. Você quer acessórios, coisas de joias, bolsas. Você seleciona aqui a categoria e ele dá a categoria pra você. Olha a blusa. Ó, pra vocês terem noção. A mesma blusa que eu mostrei aqui, vermelhinha, ela tem em preta, só que ela... Ela também está na promoção a preta, só que olha o preço. Tá mais cara, tá vendo? A vermelha tá bem mais barata, porque ela só tem nos tamanhos... Qual o tamanho que eu falei? P e M, né? Ah não, ela tem todos os tamanhos. Não sei porque ela está tão barata. Ela é linda essa blusa. Com certeza eu também vou pegar uma dessa, porque eu amei essa blusa e tá muito barato. Só que essas promoções, vocês têm que ficar espertos, porque elas têm tempo pra... Elas acabam rápido, tá? Quando a promoção... Ó, e assim, detalhe. Ó o frete. Frete grátis, free shipping. Tá vendo que tá aqui, ó, verdinho? Então o frete é grátis, vale super a pena. Não é tudo que o frete é grátis. Tem coisas que vocês vão pagar o frete. Essa também, ó, free shipping. Essa daqui também, free shipping, free shipping. Ó, tudo que eu peguei da promoção o frete é grátis. Então vale super a pena, porque eu vou pagar somente o valor do produto. Eu não vou pagar o frete. E chega super rapidinho. Não fui taxada em nada que chegou pra mim da Rosegal. Tudo chegou aqui na minha casa. Super rápido. Então vale super a pena essa loja. E vocês ficaram com dúvidas de como comprar. E eu aproveitei pra mostrar aqui pra vocês algumas das promoções mega aqui deles, que tá valendo super a pena. E pra quem quiser saber mais das promoções, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação. É só você clicar que direciona você direto pro site deles pra parte de promoções, tá? Então depois que você escolher o seu produto e o tamanho, você vai adicionar aqui, ó. Tá? Então adicionei. Eu já tenho o cadastro aqui, porque eu tô sempre comprando com eles. Então eu já tenho o cadastro. Você, antes de você fazer a sua compra, você vai fazer um cadastro na loja deles. Fez o cadastro? Aí, ó, já deu aqui, ó. 17, 18, que é o valor total. Frete grátis, tá vendo? E aí eu venho aqui, olha. É que se eu clicar aqui já vai gerar a ordem. Como eu vou pegar mais peças, eu não vou clicar. Geralmente eu pago por Paypal. Então é só eu clico aqui, ó. Ele já vai direto lá. É só eu colocar o número de cartão de crédito. E já vai estar pago o meu produto, tá? Então é muito simples, olha. Coloquei aqui. Vem aqui, ó. Nesse botãozinho amarelo para pagar com o Paypal. Que é para pagar com o cartão de crédito, né? Você vai colocar lá os seus dados. E aí, prontinho. A sua compra já vai estar paga. E vai chegar aí na sua casa super rápido, tá meninas? Qualquer dúvida que vocês tenham aí sobre a loja, pode me deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu espero que tenha tirado a dúvida de vocês, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero vocês, então, em um próximo vídeo.